Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga no melhor canal de promoções do Brasil, se inscreva, deixe seu like, faça parte dessa comunidade, 25 mil, só no maior Discord de promoções do Brasil, nosso Twitter está na descrição, inclusive Discordão bombou as promos das placas da Pichal hoje mais cedo, eu fui em almoçar com meu pai, estava no trânsito, tinha programado o vídeo, mas no Discord estava lá para você, fique esperto, meu parceiro, beleza? Estamos aqui na Terra e agora sim, cara, um vídeo cheio de coisa boa, é só promo top, esse exclusivão da Terra, o bicho pegando 40 minutos para você comprar ao menos, publiquei no Discord, publiquei no Twitter, Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5600G por R$1799 para você, cara, testei, vídeo amanhã, vídeo de teste do 5600G, Ó, o gráfico integrado evoluiu pouco, agora o CPU está legal, o CPU está mais ou menos o que seria um pouquinho melhor do que um 3600, depois eu vou fazer comparativo de poder dele versus o 3600, não é um poder de um 5600X, considerando o preço que as APUs estão absurdos, você acha 3200G por R$1.000 no AliExpress, você acha 4650 só o chip por mais de R$1.400 no AliExpress, 1800, com o CoolerBox, nota fiscal e garantia no Brasil, não está ruim, dá para pensar com carinho sim, arquitetura mais moderna, E Resident Evil rodou bem demais no gráfico integrado, principalmente o Village, o meu teste sai amanhã, fica ligado, e o CoolerBox é muito bem dimensionado para ele, ele roda frio no CoolerBox, então, está show, cara, está show, dá para encarar, está aí para você Tem também o Ryzen 7 5700G, que eu estou com ele aqui agora na máquina para testar para você, deve sair o teste do bichão no meio da semana mais ou menos, tá? 2459, todo o octa-core no Brasil é salgado, e esse tem um gráfico integrado, o poder dele é mais ou menos o que seria um 3700X com relação a CPU, tá? Então, está aí para você por 2459, a gente tem também o Ryzen 7 5800X, o Mostrão Boladão, por 2359, um preço legal, você tem também Intel, décima geração, famoso i3-10100F, 599 para você, preço legal, o preço mais barato que a gente já viu ele foi R$500 e poucos reais, R$599 dá para encarar, dá para pensar no caso, Essas promoções, a maioria que eu vou mostrar, 3 horas só acaba, então você tem que tomar sua decisão rápido, entendeu? É bate pronto, meu filho E esse processador aqui, eu tenho ele aqui na minha empresa, ele é bom, cara, um 4 barra 8 moderno e tal, encara qualquer placa de vídeo, até uma 3070, porque eu tenho Posso te falar que ele leva 3070, o popo Diego Keber da Adrenaline já testou também esse processador até com a 3080, então encara, é um produto no Brasil também com preço interessante, R$599 está aí para você A gente tem também o i7-10700 com gráfico integrado e desbloqueado para o overclock, R$1.819, agressivo demais essa, cara, curti, curti porque eu sei o quanto esse processador é bom 816 da Intel, ele encosta no 5600X, o 5600X até ganha dele, mas é um 816 muito parrudo, com IPC pauleira, monstro, cara R$1.800 com gráfico integrado e o gráfico integrado dele é um pouquinho pior do que seria o gráfico integrado Vega 3 do Atom 3000 Dá para fazer alguma coisinha com o gráfico integrado desse bichão, hein? Interessante demais essa proposta aqui por R$1.800, a tela mandou super bem A gente tem também a placa mãe da ASUS, X570 Plus, ASUS TUF, X570 Plus, que assim, o Lucas Peperay e vários experts já testaram essa placa, ela é simplesmente monstra É a ATX ainda, está saindo por R$1.299, uma placa maravilhosa, tem um conjunto de VRM aqui que não deixa a desejar nem para aquelas placas Fórmula, Aqua, que são 5, 7, 8 mil, 10 mil reais É uma placa parruda, é uma placa bem foda e uma placa que a gente indica para o overclock pesado, quando você pega essa placa, ela tem Essa placa, ela tem, para você ter uma ideia, 6 fases de VRMs físicos e 14 virtuais, né? E ela suporta qualquer coisa, cara 200 amperes, placa foda, X570 Plus, placa muito boa Daí 1299 A gente tem também essa, que é a minha querida, inclusive eu tenho essa placa no meu PC Eu uso essa, a ASUS TUF B550M Plus A minha placa hoje no meu PC, o principal é essa placa Está 899, cara, 899 Voltou a promoção da Terra E assim, é placa foda demais, cê é louco Ela está aqui, na planilha dos X-PASS B550M Plus O que acontece com essa placa? Ela tem 6 fases reais e 10 virtuais, tá vendo? Ela tem um conjunto de VRM também muito foda O que acontece? Ela também é uma placa para 200 amperes Entendeu? Então, qual que é a diferença dessa placa para essa placa? Só para vocês entenderem Essa aqui, primeiro, é uma ATX e ela tem vários conectores, vários headers E ela tem até mesmo uma ventoinha no chipset Isso significa o seguinte, a construção da X570 para o overclock extremo, overclock mais pesado Essa placa, você consegue overclockar qualquer CPU da AMD Mas a gente fala overclock level moderado Principalmente dos processadores Ryzen 9 Ela faz Mas overclock muito extremo pode exigir demais da placa E isso aí, no médio prazo, pode não ser legal Essa aqui já aguenta mais pancada Principalmente overclock severo, entendeu? Então a diferença é mais para um cara overclocker Ah, vou fazer só um overclockzinho Talvez eu vou fazer um overclockzinho no Ryzen 9 Essa aqui tá de boa, cara Entendeu? O negócio é um overclock extremo O cara que fica querendo bater record mundial O cara que fica querendo colocar 5.0 Mexe com nitrogênio É foda Agora, essa placa aí, ela aguenta muita coisa, né? E ela tem quase a estrutura da X570 Nessa aqui tem 14 fases virtuais Essa aqui tem 10 E não deixa a desejar Entendeu? Ela tem quase uma estrutura de uma X570 Num preço bem mais em conta R$400,00 a menos Então R$899,00 Uma placa bem interessante Principalmente por esse preço, tá? E a gente tem aqui também A B450 Auros M Que eu tenho Inclusive eu testei o SYNC 600G nessa placa E vou testar agora que já está na placa O SYNC 700G Entendeu? Eu tô testando na Auros M Eu tenho essa placa Tá R$599,00 Ficou um excelente preço Essa placa aí Vira e mexe A gente vê ela por R$700,00 à vista Então tá R$599,00 Aí quando você me pergunta Se essa placa é boa, cara Essa placa é muito boa E tudo também depende da sua proposta Tem 7 fases VRM dela 7 fases físicas, né? Ela é uma placa de 75 amperes Aí o cara fala assim Porra, mas 75 amperes Você tá falando que essa placa é boa? É É boa dentro da proposta dela 75 amperes É... Você faz overclock em qualquer Rising 3 E overclock em qualquer Rising 5 E roda em estoque alguns Rising 7 Então ela é boa dentro da proposta dela Então o que acontece? Olha o preço dela R$599,00 Olha o preço de uma B550 R$899,00 Olha o preço da AX570 R$1.300,00 Todas essas placas compensam Porque todas tem uma finalidade Essa placa, você vai utilizar o 5600X E pode overclockar ele O 5800, não Não indico colocar nela um 5800X 5800, não 5600X aguenta E aguenta até overclock No máximo de Rising 7 Eu recomendo um 3800X em estoque Entendeu? Um 3700 O 5700G roda Entendeu? Então você vira pra mim Não, cara Eu vou ficar só no 5600X mesmo Eu quero uma placa boa Um bom custo-benefício Um excelente custo-benefício Que é R$1999 Vai tancar aí Pancando aí o 5600X Pode fazer overclock dele também As novas APUs também Uma boa proposta Uma construçãozinha intermediária Caprichada Da Ouros Uma placa de entrada da Ouros Mas uma placa boa, né? Agora, essa placa aqui Se você virar pra mim E falar assim Não, eu quero pôr um 5800X Eu quero overclockar ele Ah, não Futuramente, cara Eu vou comprar um 5600X Mas futuramente aí Se bobear Eu pego um 5900 Essa placa é melhor Só que é R$300 a mais E você vai ter que avaliar Realmente o seu perfil Se você falar assim Não, o negócio meu, cara Eu quero poupar o Patora Eu vou querer fazer Overclock extremo Eu vou querer É... Entendeu? Fritar o 5950X Essa placa é mais indicada Principalmente pra overclocker Então, cada placa dessa Ela tem uma função Uma finalidade Todas são boas Dentro da sua proposta Beleza? Bom A gente tem aqui A A520 Asus Prime Tá? Por R$499 Gostei do preço A BIOS da Asus É muito boa É uma BIOS realmente Fácil de lidar Dócio Dá pra fazer até atualização Via O próprio Windows, né? E você... Quando a gente avalia Esse modelo Que é a A520E Tá? Aqui, ó A520 modelo E São variações da placa, né? Quando a gente observa Essa placa São seis fases São seis fases É... Os MOSFETs delas São iguais Não tem diferença Dos MOSFETs Eu tô observando ali Que os MOSFETs são iguais Estou em estrutura igual Não tem diferença Das variações Tá vendo? E essa placa Ela também é 75 amperes Né? Ou seja Teoricamente Ela até poderia fazer Overclock Só que A520 É bloqueada Pra overclock É placa pra você Rodar só em estoque Né? Então, ou seja Ela... Ela atende bem O 5600X em estoque Ou até um 3800X em estoque É isso que você vai rodar Nessa placa Então, ela basicamente Vai te dar suporte Estoque Para o 5600G 5700G Que são as APUs, né? E os outros também 4300 4350 4650 4750 Essas APUs 4000 e 5000 Ela dá suporte Vai dar suporte Para o 5600X E da geração passada Você pode colocar O 3600 O 3700 E o 3800X É o que essa placa Suporta tudo em estoque Dá pra fazer overclock Só na memória RAM Na memória RAM Você consegue até fazer Um overzinho Na memória RAM Nessa placa Tá aí Para o 499 Então, qual que é a proposta dela? Economizar Ah, eu quero comprar Esse produto aqui O 5600G Na promoção Eu quero comprar Uma placa mais barata Porque eu tô apertado Então, é mais ou menos A proposta da A520 A gente tem também aqui A A320 A A320 A A320 A A320 A AASUS PRIME Que é a placa Da primeira geração DMD Essa placa Não tem suporte A esses novos processadores Não Ela é uma placa também Para operar em estoque Ela não faz overclock Entendeu? Ela não faz overclock Então, essa placa É para você operar Em estoque Faz over só de memória RAM E ela é geração É ATLON RISING 1000 RISING 2000 E RISING 3000 E APUs mais antigas APUs 2.200 2.400 3.200 3.400 Tá? Ela tá saindo a 399 Também num preço razoável Quando a gente estuda Essa versão dessa placa Essa é bem parecida Com a A520 Tá vendo? Seis fases São placas Semelhantes São placas Parecidas Só que essa aqui Ela ainda é um pouco mais fraca Ela é 60 amperes Então, ela é mais fraca Do que a estrutura Que a gente viu ali Da Da A520 E quando Tem 60 amperes A gente recomenda No máximo RISING 5 Então, essa placa aqui Não é para você colocar RISING 7 É só RISING 5 E RISING 3 Estourando 3.600 Entendeu? Pode colocar aí O 1.600 2.600 3.600 Né? Ou lógico Também O 3.500X O 3.300 Beleza 3.100 Entendeu? Esse CPU O uso da AMD E também 1.500X É uma placa bem básica Está aí para você E a gente tem também O monitorzão da ASUS Você que está me caçando hoje Cadê um monitor bom aí Custo-benefício 23.8 polegadas Tem o ASUS, cara Está aí para você O ASUS Por 1.299 Tem 3 anos de garantia Pela ASUS Brasil Tem um painelzinho Top IPS 144 Hz Com MS Um produto premium Um produto muito bom A ASUS capricha No seu produto Tem HDR Um produto bem interessante Então está aí para você E a gente tem também A memória gay O Superluce Também acaba rápido RGB 8GB 3.000 2.59 Para você Nesta noite Meu cara Está aí para você Um excelente preço A gente tem também SSD A data de 480GB Por 359 reais É o SSD De 480 Se não me engano Mais barato do Brasil Nesse momento Está aí para você A gente tem também Fonte Cooler Master MWE White Toda MWE White Da Cooler Master Tem 3 anos de garantia De acordo com a Cooler Master Brasil Garantia direto Na Cooler Master Aqui em São Paulo No Brasil mesmo 650W Está saindo por 279 Fonte top Construção intermediária Pressão Está aí para você Top demais E tem também Cara A fonte Deepcool 700W Aí o pessoal Falou comigo A Teclab Não certificou Esse produto Realmente Esse modelo Não foi aprovado Mas a linha Dele já foi aprovada Essa da A Já foi aprovada Tem a da A600 Tem a da A500 Eu acredito Que é tranquilo A fonte da Deepcool Uma fonte Que tem uma boa qualidade Apesar que Esse modelo específico Eles não certificaram Mas os anteriores Sim Está aí para você Para o 329 E isso é lógico Mesmo Porque a linha Quando você pega Da A600 Da A500 Os componentes São meio semelhantes Entendeu Então é tranquilo Na minha opinião Vale a pena também 700W Por 329 Agora eu quero Mais segurança E tal Tem a Cooler Master Está até mais em conta 279 Com 3 anos de garantia Está aí para você A gente tem também Placas de vídeo RX 550 De 2GB Por 6.69 Basicamente O gráfico integrado VH8 Da AMD Em estoque Em estoque Então a placa É bem fraca Mas para quebrar Um galho Geralmente você faz Isso assim Você pega Um CPU Tipo um 10 e 100 Por exemplo Mais essa placa Vai ficar o que? 1100 reais Fica mais barato Que comprar um gráfico Integrado Mais ou menos Essa proposta Quando você Compre um processador Interessante Como um 10 e 100 Por 600 reais Mas essa plaquinha Aqui vai ficar ali 1100 1100 e pouco Vai ficar mais barato Do que o gráfico integrado É a proposta Desse produto Depois você tem A própria placa Para revender E para recuperar Parte desse dinheiro Esse modelo Um modelo referência Da AMD Não tem problema Porque Esse chip RX 550 Ele é bem frio E a gente tem também A GTX 1660 GDDR5 Da Padre Saindo por 2699 Você tem também A 1660 Super Essa aqui Está mais atentadora Por 2899 Já tivemos 2060 Já tivemos 2060 Nesse preço Não sei se volta 2060 Parou de produzir Então a gente Não sabe Se vai ter estoque Como é que vai ser A remessa Então infelizmente Esperando o 2060 Cair Esquece Foca nas novas placas Daqui um tempo Podem se tornar Mais atrativas E também vai ter Novos lançamentos Para substituir Essas placas Está aí A sua 60 Super Por 2899 A gente tem também A 3060 Da ASUS Modelo dual Com um discreto LED RGB Na lateral ASUS É ASUS ASUS É top Está aí Uma 3060 Por 4199 Já expliquei Que a 6600 XT É mais forte 11% Em Full HD Em 1080p 11% É Um pouco mais Poderosa A 6600 Porém com menos Memória E também Com menos Barramento Essa aqui É C92 Uma 6600 A 128 E isso aí Influencia Para avogar Em 1440p 1440p A diferença Da 3060 Para 6600 É pouca Além disso Você tem a questão De VRAM Essa aqui Também é 12GB De VRAM É 4GB A mais Que uma 6600 Você sempre tem Os prós E tem os contras Então A expectativa Que a gente tinha De queda Dessa placa Pode acontecer Sim Mas não espere Muitas reduções Não Porque ela tem Pontos fortes Por exemplo Quando você Compara essa placa Com a 6600 Apesar dela ser Um pouco mais Poderosa Em 1080p Ela Fica próxima Em 1440p E aí Essa placa Para fazer live É melhor Ela tem O codec Nvenc Nvenc Que é o melhor Codec Do mercado Ela tem Broadcast Para streamer Uma coisa fundamental Ela tem também O ray tracing Dela Dá uma surra 6600 Então Ela tem Outras vantagens Também Então Não vai Despencar Como a gente Imaginava Não Essa informação Que eu recebi Agora É aquele negócio Vai de cada um Julgar Se compensa Ou não O melhor Momento De compra Eu só estou te mostrando Essa opção Na terabyte Nessa noite Por esse preço Beleza Então está aí Para o 4199 A gente tem também Essa aqui Que é a 3060Ti E essa é o meu xodó Cara Da Palit E assim Palit Dois anos de garantia Direto na terabyte Palit é a marca grande Fabrica PCB Para inúmeros fabricantes Mundo afora Inclusive Entre eles A Galaxy Que é bem famosa No Brasil Então Eles estão tentando Até ampliar Essa garantia Para 3 anos Só para você entender Então É uma marca boa Não é porcaria Como alguns Imaginam Então está aí A 3060Ti Que é uma placa Que é uma placa Que tem o poder De uma 2080 Super Que era a segunda Placa mais poderosa No ano passado Então é uma placa Bem interessante Sim É uma placa Bem poderosa E Ela ganha Lógico Da 3060 E vai ganhar também Da Da 6600XT Inclusive Ela fica ali Atrás Da 6700 Da AMD E da 3070 É uma placa Interessante Cara 4.899 É um modelo Para você também Avaliar Se compensa O barramento Dela É 256 bits Então Quando você Compara Uma 6600 Ela dá um cura Uma costa Na 6600XT Até por conta Do barramento Dela É bem melhor O dobro De vazão De barramento Então Isso tem Muita diferença A gente Mostra A decisão É sua Deus abençoe A sua vida Tamo junto E até a próxima Tchau Obrigado.